Você vai cortar isso depois, né? Sim, sim, tudo editado. Então tá bom, então tá bom. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome, como sempre, é Victoria Nini. E hoje, aqui na história desse canal, é a primeira vez que a gente tem um convidado. Como eu falei pra vocês, eu acho que naquele vídeo Segredos da Fotografia Documental, eu sempre absorvi muito dos fotógrafos que eu conheci. O Renato é um fotógrafo que eu vi ele pessoalmente, eu acho que duas ou três vezes. Mas já foi suficiente pra eu absorver muito conhecimento dele. Também não só pessoalmente, ele tem um canal no YouTube, ele tem alguns projetos, fotógrafos de sucesso, tem o Veias, o nome do outro projeto. E ele é uma fonte de conhecimento muito, muito grande. Inclusive, essa semana ele postou um vídeo que eu gostei muito, que ele fala sobre não mostrar a sua proposta pro seu cliente, ou não mostrar assim logo de cara. Expandiu a minha mente, assim. Foi uma coisa que eu nunca pensei antes. E outra coisa que eu nunca peço pra vocês, mas se vocês já puderem fazer isso agora, já se inscreve, deixa o like. Sem mais delongas, vamos começar. Que bom ter você aqui, Renato. Pô, prazerzaço, velho. Acaba se falando aí só pelas redes sociais, né, cara? Tivemos, acho que, poucas oportunidades. Algumas sem querer, né? Que a gente acabou se encontrando pessoalmente. E foi muito legal, porque eu tava entrando nessa carreira, assim, e é muito legal, porque eu tenho uma foto que eu guardei até hoje, que tá... Eu, você, foi o Emin Kuliev, lá de Nova York. Sim, sim, sim. Que tirou aquela foto. Mas numa pizzaria? Isso, numa pizzaria. É isso mesmo. Fico muito honrado, porque era o meu primeiro ano de fotografia, e até hoje eu olho pra aquela foto e falo, nossa, só tem fotógrafo foda aqui, sabe? Só tem gente grande. É, realmente, você tava no primeiro ano, você tava com vários gringos ali, só os picos ali, meu. Então eu olho pra aquela foto com muito carinho. E é uma foto do Emin que eu admiro muito o trabalho dele. Admiro muito a pesquisa que ele faz também, os testes de câmera que ele faz, não sei se você acompanha. O Emin, pra mim, foi uma das maiores surpresas, assim. Bem diferente do que a gente imagina, né? Porque as fotos dele são super criativas, tal. Eloquentes, não é? As fotos dele são eloquentes. Ele foge do padrão e gera uma energia. E, pessoalmente, ele é muito tímido, né? E a personalidade dele é completamente diferente. É? Assim, foi muito louco, foi muito louco. Mas eu também tive a mesma impressão. Eu senti a mesma coisa. Nossa, como que ele consegue ser tão eloquente? Ele capta tão bem. As filhas dele parecem se divertir tanto com os passeios que ele faz com as filhas, né? Eu fico tão impressionado. E ele é tão quietinho, né? Tão calmo, tão... Sim, sim, sim. Tem uma energia diferente. Quer se apresentar? Quer falar um pouco sobre o seu trabalho? Talvez contar um pouco a sua história? Eu tô há 10, 11 anos aí na fotografia, trabalhando como fotógrafo profissional. Comecei na fotografia de casamento. Quando eu tava mais ou menos em 2014, eu comecei a investir na fotografia documental de família. Minha filha nasceu em 2011. Acho que foi um processo um pouco natural. Eu falo que a fotografia de casamento, ela é um pouquinho ingrata. Ela é uma fotografia de família, mas ela é um pouco ingrata com a fotografia de família, porque você larga a sua família no final de semana. Por mais que você fotografe um casamento só no final de semana, você fotografar num sábado, cara, você vira um zumbi no domingo. Eu até tenho uma teoria. Se o cara não virou um zumbi, é que ele não fotografou bem, sabe? O cara não deu sangue ali pra fotografar. Então, você fica imprestável. Então, é basicamente assim, você tem sábado e domingo perdido. Se você faz todo casamento, todo final de semana. Pô, até 2016, que eu tava fazendo um casamento hard, ganhado mais de 100 prêmios com fotografia de casamento. Já tinha palestrado em tudo quanto é congresso no Brasil sobre fotografia de casamento. Então, eu falei, cara, não é isso que eu quero mais. Comecei a cortar e me dediquei, basicamente, pra isso, né? 2016 foi a primeira vez que eu falei em público sobre fotografia documental de família. E aí, comecei a escrever meu livro, chama A Essência da Família, A Beleza e o Caos, através da fotografia documental. Hoje, eu sou um fotógrafo documental de família, ele é que fotografa casamentos também, fotografa histórias, histórias das pessoas, né? Pô, 2019, cara, viajei o mundo pra Europa, América do Sul, dando palestras e workshops sobre fotografia documental de família, fotografando outras famílias nesses lugares, algo que, cara, nunca imaginei na minha vida que um dia eu pudesse estar fazendo isso, né? E basicamente é isso, cara, é poder estar fazendo o que a gente está fazendo agora. Trocar e compartilhar, e eu acho que a gente ilumina o caminho dos outros, a gente ilumina o nosso também. Parece que todo ano que passa, eu consigo enxergar um salto seu. Assim, que eu olho de novo, eu falo, caramba, ele mudou muito, ele estava ali antes, num lugar, ele está fazendo outra coisa agora, e é sempre um salto, assim. Acho que no primeiro ano que eu vi foto sua, uma das primeiras fotos que eu vi que me chamaram muita atenção era um casal numa praia em cima de um cavalo branco. E aquilo me impactou muito, muito, muito. E aí, e depois seu estilo mudou completamente. E eu vejo o seu projeto com família, talvez na contramão dos fotógrafos que querem mais equipamento, mais técnica visual. Você está ali para mostrar exatamente a essência, sem interferir. O vídeo que você cria, principalmente, é uma das coisas que mais impactam, os slideshows com as fotos. É uma obra de arte com um valor tão grande para a vida de alguém, ao mesmo tempo é tão simples, sempre esteve lá. Qualquer dia a gente podia ter feito aquilo, podia ter feito aquelas fotos, e a gente passa a minha vida inteira sem fazer. E o que você faz ali é tão minimalista, é tão simples. A proporção é muito desproporcional, é muito grande o impacto que você tem, sem se preocupar exatamente com equipamentos. Isso me impressiona muito, é o poder que ela tem. Eu tento sempre simplificar, a gente complica um pouco e começa a simplificar. Expande e reduz. Expande e reduz. É, expande e reduz. É, eu acho que o grande segredo está em reduzir. Expandir, de certa forma, é fácil. Meu trabalho, basicamente, é isso daqui, ó. É essa câmera. Uma câmera, uma lente e mais nada. Não uso mais nada, 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 nada. E é um trabalho que eu chamo de multimídia, né? Que eu estou incluindo áudio, que eu estou incluindo vídeo, eu estou incluindo foto. Então, não é só mais uma fotografia, não é só mais um slideshow de fotos. É uma mistura de tudo isso, né? Essa parte da complexidade que aumenta um pouquinho mais. Fotografia, para mim, é simplicidade, cara. O simplificar é simplificar as coisas mesmo, no momento, por exemplo. Isso que a gente está fazendo aqui. Você falou, pô, fizemos uma foto, né? Lá na pizzaria, tem uma foto que eu fiz sua lá em cima do coisa de basquete e tal. Você precisa tirar uma foto de como vocês estão aí agora. É um projeto novo, né? Faz agora, cara, com isso aqui, ó. Comigo na tela, com toda essa estrutura e toda essa bagunça aí, ó. Você fala, Renato, putz, olha o boneco que eu usava, entendeu? Olha a galera que está lá no fundo, olha a bagunça, a estrutura das próprias coisas que você tem, que você vai ter. Então, assim, para mim, cara, a fotografia documental, ela tem um poder muito forte de memória, né? Uma vez eu estava fotografando uma casa de uma família e eles estavam preocupados com o sofá rasgado, que apareceu nas fotos. Eu falei, cara, o sofá rasgado tem a história dos seus filhos aqui, ó. É deles pulando, é deles brincando. Isso que está rabiscado aqui é história, cara. Tinha uma família que as paredes estavam todas rabiscadas. E eu falei assim, olha, você não pinte as paredes antes de eu chegar aí. Primeiro eu vou documentar. Você só vai apagar essas memórias depois que eu tiver registrado isso na foto. Então, muitas vezes, as pessoas, elas têm aquele lance do, putz, essa fotografia, ela tem que estar, ah, eu vou arrumar minha casa. Então, vai lá, pinta tudo, deixa tudo bonitinho. Cara, não é revista casas e arquitetura, entendeu? Eu tenho uma família, cara, que eu fotografiei na Bahia. É muito louca essa história. Os caras, eles entenderam tanto esse lance da, cara, tem que ser como é, que o Renato vai vir aqui documentar. Eles tinham comprado um rack para colocar a TV no quarto deles. E a TV, até então, estava em cima de dois bancos e uma pilha de livros. Ficava dois banquinhos, uma pilha de livros e a TV no quarto. E aí, eles ligaram para a transportadora e falaram assim, ó, eu preciso que você segure para não entregar, porque, assim, cara, eu precisava que você registrasse esses banquinhos, os dois banquinhos aqui em cima com a pilha de livros, porque a vida inteira foi assim, eu vou querer lembrar disso, entendeu? Então, ó, isso me arrepia, cara, porque isso daí é muito forte, entendeu? Você tem orgulho daquilo, pelo que você passou, entendeu? Eu vou além, então. Eu acho que isso que você mostrou para eles, mais do que a fotografia que você fez, você abriu os olhos deles e abriu até o meu há um pouco agora, mas eu tenho percebido isso aos poucos também. Às vezes, a gente acha que alguma coisa que a gente tem é feia, tipo, a gente acha que o nosso carro é feio, a gente não tira nenhuma foto do nosso carro. E, na verdade, é tão especial, é tão legal que você tem aquilo. Se você se prender a isso e achar que quando eu tiver um melhor, quando eu consertar, quando eu pintar a parede eu vou fazer, você vai perder tantas memórias que você poderia ter captado ali que, mesmo que para você julgue agora, mesmo que você olhe agora e fale, ai, preferia que tivesse arrumado. Daqui a 10 anos você vai olhar com uma nostalgia, com um sentimento tão gostoso que preenche tanto que você vai mostrar para os seus amigos, para a sua esposa. E olha como era a nossa época, né? Talvez para os filhos. Às vezes, eu cometo esse erro também. Eu olho minha varanda lá de casa e eu acho ela feia. E, às vezes, eu não faço foto do meu cachorro ou eu fazendo algum exercício na varanda, uma ioga, alguma coisa. Porque eu falo, é tão feio, até aquela grade ali, não sei. E, às vezes, eu me arrependo. Passa um ano, eu olho para aquela foto e falo, não tinha nada de errado com o lugar. Estava perfeito o lugar. Estava ótimo. Tem uma coisa que eu gosto de pensar, assim, quando você fala, por exemplo, vou tirar uma foto do meu cachorro. Você pode traduzir, cada um pode traduzir para aquilo que faz parte ali da sua realidade. Ah, vou tirar foto da minha filha, do meu filho, da minha mãe, do meu pai, sei lá. O grande lance é que a gente não tira foto das coisas. Por exemplo, para fotografar alguma coisa especial que é sua e tal, você vai falar, vou fotografar o meu cachorro. É o momento do seu cachorro ali. Não se trata da parede, não se trata da vista, não se trata de nada, se trata, na verdade, dele, cara. Porque um ano depois ele mudou. As pessoas que você se conecta dentro da sua família, elas vão mudar. Então, por exemplo, essa foto que você acabou de fazer aí da galera aí que está contigo, isso daí vai ser muito massa se olhar daqui um ano. E quanto mais logo da fotografia, assim, quanto mais passa, é igual vinho. Quanto mais o tempo passa, melhor ela fica. Porque daí você vai dar valor, cara. Você vai dar valor. Eu não sei como que está aí atrás de você porque eu não estou vendo. Mas eu sei que existe uma bagunça por trás de um cenário. Porque a minha aqui está uma bagunça. É, a gente joga toda a bagunça para trás da câmera, né? E deixa a frente na câmera. Aqui, ó. Vou pegar a minha câmera aqui, ó. Olha a bagunça aqui, ó. Que legal. Então, assim, tem dia que está pior, né? Então, assim, quando a gente olha para isso, né? Por exemplo, a mesa da minha sala, cara, não tinha onde colocar um copo. De tanto que minha filha estava fazendo homeschooling, eu não sei o que. Cara, uma pilha de coisas, assim. Não tinha como você colocar um copo em cima da mesa. Não é o tipo de coisa que você se orgulha, entendeu? Fez a foto? Sim, temos a foto. Não, tem uma foto que foi, inclusive, minha filha que fez, que aparece a zona inteira e eu trabalhando aqui, fazendo a live minha aqui. É isso, cara. A bagunça que você tem faz parte daquele momento que você viveu, entendeu? Então, quando você começa a não pensar na foto só esteticamente, mas pensar nela como história, como parte da sua vida, ela ganha um outro significado. Você olha para a foto de forma diferente. O que acontece é que muitas vezes a gente tem um Instagram como uma vitrine de algo de vidas perfeitas. E isso, de certa forma, a gente olha para coisas que são perfeitas e a gente fala assim, putz, meu irmão merda, cara. Aí eu olho aqui para a minha mesa e falo, putz, olha o cenário do Vitor lá, tudo arrumadinho. Eu olho para mim aqui, tem 4 HD empilhado, tem mais um aqui do lado esquerdo, tem uma lente aqui, eu nem coloquei a tampinha para guardar a lente, tem os outros fios que estão aqui jogados, tem o fone, não sei o que. Você fica com essa comparação, aí você olha aqueles feeds limpinhos, né, que tudo combina, você fala, nossa, cara, não dá, o meu feed é mozona, a minha casa é mozona, minha vida está mozona, eu não vou. Só que, cara, você é assim, eu sou assim, na verdade, as outras pessoas não são daquele jeito. Como eu limpei aqui também para estar desse jeito, aparecendo dessa forma, mas não é assim o tempo todo. É muito pelo contrário, né, e o meu trabalho como fotógrafo documental é mostrar a vida como ela é, para que você possa lembrar justamente dessas memórias. Eu não estou fazendo foto para Instagram. Isso daí é uma pesquisa que ela fala assim, que crianças dos seus primeiros 3, 4 anos de idade, elas não lembram das suas memórias dos seus primeiros 3, 4 anos de idade. São raríssimas as pessoas que têm alguma lembrança dos seus primeiros 3, 4 anos. E eu não tenho. Não sei você, Vitor, não sei vocês que estão assistindo aí se você tem alguma. Eu falo, inclusive, para os pais, Vitor, eu falo assim, cara, vocês estão me contratando, vocês estão pagando, mas eu não vou fotografar para vocês. Eu vou fotografar para os filhos de vocês. Porque eu estou registrando a memória que eles não vão lembrar. É como vocês olham, é como vocês beijam, é como vocês abraçam, é como vocês interagem com eles, porque essa memória eles não vão ter. Então eu estou fotografando para eles. E aí teve uma vez uma mãe que falou assim, ah, Renato, eu não queria essa foto, esse meu moletom aqui está furado, não sei o que. Olha, você me desculpa, mas eu não estou fotografando para você. E eu já falei isso para a cliente, cara. Quando me reclamou assim, ah, eu não queria uma foto assim, falou, ah, desculpa, mas eu não estou fotografando para você. Você me contratou para fotografar para os seus filhos. E os seus filhos, eles não estão nem aí para isso, eles só estão preocupados se você está nas fotos. Quem já perdeu algum ente querido, uma pessoa especial na vida, pensa pai e mãe. Para quem não é próximo de pai e mãe, deve ter um tio, um avô. Eu vou colocar aqui, por exemplo, meu pai que eu perdi com 16 anos. E vamos supor que meu pai gostasse muito de foto. Você foi fotografado um monte de vezes quando criança. Aí tem fotos suas lá. Porque seu pai amava, ou sua mãe amava fotografar você e criar aquela memória. O dia que eles não estiverem mais aqui, aquelas fotos suas sozinhas não tem mais significado para você, cara. É só você sozinho. Quem que você quer quando seu pai não está mais aqui, sua mãe não está mais aqui? Isso aqui é eles nas fotos. O grande objetivo da fotografia documental de família é essa relação familiar. Sim. É da família. Muito legal. Eu tenho uma teoria, na verdade, é da nossa geração, a gente é de gerações diferentes, um pouco diferentes talvez, mas é da nossa geração, assim, dos millennials principalmente, querer ser perfeito. Quando a gente cresceu não existia fotografia pessoal quase. A nossa referência de fotografia eram revistas, eram fotografias publicitárias que a gente via aí. E essas fotografias eram perfeitas, então a gente também queria ser perfeito. e eu vejo o movimento até da Beyoncé e outros artistas mais famosos, se você olhar o feed deles hoje, não é mais perfeito. Eles não têm mais aquele feed de bilionários, milionários que está tudo certinho. São as crianças indo para a escola com a roupa bagunçada, então ela está fugindo disso e eu acho que é uma tendência das próximas gerações não querer mais ser perfeito, não querer mais ter essa coisa de publicidade, o feed ser um grande painel publicitário. então eu acho até vanguarda o que você faz porque não é próprio da nossa geração, é das futuras gerações que vão entender o valor do que você está fazendo. É muito interessante, é uma visão muito para frente, eu me inspiro muito no seu trabalho e queria finalizar o vídeo talvez você falando onde que a gente pode te encontrar, quando que sai vídeo novo seu. Bom, no Instagram estou com o Renato de Paula, é o Demudo, então Renato, Demudo Paula, no meu canal do YouTube você pode me procurar lá por Renato de Paula também, mas toda terça-feira 8h30 da noite eu estou ao vivo dando uma aula sobre fotografia sem enrolação. Essa aula ao vivo, desculpa, ela fica no ar depois ou tem que assistir na hora? Tem que assistir ao vivo, cara, tem que assistir ao vivo, né? É uma forma, é uma forma de, assim, eu estou disponibilizando meu tempo e eu gasto meu tempo para criar aquela aula e aí as pessoas têm que estar ali ao vivo. E aí eu tenho outro projeto que é o Veias, né? Pode ir, entra em veias.com.br tem vários documentários lá e você pode assistir os documentários e conhecer um pouquinho mais do projeto que é bem bacana. Os documentários já é praticamente um workshop. Eu já falei para vocês em outros vídeos que uma das habilidades que todo fotógrafo precisa ter é saber aprender sozinho e olhar para os outros e entender como que eles fazem. O importante do curso não é que você vai exatamente aprender Photoshop ou Lightroom, por exemplo, é que você vai sugar o conhecimento daquele professor. Você vai absorver não só o Lightroom, mas um monte de coisa que ele faz ao redor daquele conhecimento. Então, por exemplo, o Renato é um ótimo exemplo que se você está começando na fotografia, segue ele e tenta fazer isso, tenta absorver, tenta olhar o trabalho dele e fazer essa engenharia reversa, entender como que ele faz as coisas. Às vezes, uma coisinha que ele faz ali é uma chavinha que estava faltando no seu trabalho. Então, ele, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que eu recomendo muito. É muito legal que a gente tem ele vivendo agora na mesma época que a gente, nessa época que a fotografia está começando. Já tem aí 100 anos de fotografia, talvez, mas a fotografia digital a gente está vivendo a primeira onda dela. Daqui a 200 anos eles vão olhar para trás e vão ver que os primeiros youtubers, os primeiros fotógrafos somos nós, da nossa geração. É um momento muito especial. Aproveita que você está vivendo agora e segue ele, acompanha e absorve esse conhecimento e usa isso para o seu trabalho. Mesmo que o seu trabalho não seja criar conteúdo. Se você seguir essas pessoas e absorver esse conhecimento, você acaba conseguindo usar esse conhecimento em outras áreas da sua vida e não só na fotografia. Renato, muito, muito obrigado pela sua participação. É muito especial que você seja a primeira pessoa aqui no meu canal porque você é muito especial para mim também. espero poder ajudar de alguma forma a galera que está assistindo. Parabéns e sucesso no seu projeto. Valeu, valeu. Abraço. Abraço. Galera, muito obrigado. Estendeu um pouco o nosso planejamento. Eu quero durar no máximo 20 minutos, mas como demorou mais de meia hora, talvez na edição fique com quase 20 minutos, talvez até 20. Mas muito obrigado para você que assistiu até aqui. Você é um herói ou uma heroína. Muito, muito obrigado mesmo. Aproveita que você está aqui, deixa o like, se inscreve, acompanha aí a gente nas redes sociais. Esse é o primeiro short de segunda com convidados. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se tem um outro convidado que vocês querem que traga aqui. Pode comentar ali que a gente entra em contato com ele na semana que vem ou em outra semana essa pessoa está aqui com a gente. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto